Papayanque 1, América, Xilófono. Ok, Papayanque 2, Hotel Zulu, 59, Denze. 59, Denze, copiado. Papayanque 2, Papayanrique 1, América, Xilófono, 59, Denze. Papayanque 1, América, Xilófono, 59, f находrama. Papai John 1, America Xingu Ok, Lima União 2, Eco Eco Barra Delta Papai Yankee 1, América Chilofono 5 ou 9, graças 4, Eco Eco Charlie 4, Eco Eco Charlie Lima União 2, Eco Eco Barra Delta 5 ou 9 Lima União 2, Eco Eco Barra Delta Papai Yankee 2, Papai Jamaica 5 ou 9 Papai Yankee 2, Papai India Mike 2, Eco Eco Barra Delta 5 ou 9 33, Lima União 2, Eco Eco Barra Delta Papai Yankee 2, Nosteo 2, 5 ou 9 Papai Yankee 2, Hotel Sul 1, União 2, Eco Eco Barra Delta 5 ou 9 Ok, 33 El 1, Eco Eco Barra Delta Y 8, Rumi Alcá, 5 ou 9 1, 2, Eco Eco Barra Delta 5 ou 9 Lima União 2, Eco Eco Barra Delta 5 ou 8, 5 ou 9 Papai Yankee 1, América Chilofono G 47 Papo Uniforme 5, Uniforme Eco Lima Papai Yankee 2, Hotel Sul 1, 5 ou 9 Hotel Sul 1, 5 ou 9 Uniforme Eco Lima Papai Yankee 1, América Xingu Para Uniforme Eco Lima Papai Yankee 1, Uniforme Eco Lima 5 ou 9 Ok, GG 87, obrigado Ok, GG 87, obrigado Papo Uniforme 5, Uniforme Eco Lima Papai Yankee 2, Papai Yankee 2, Papai Yankee 1, 5 ou 9 Obrigado, 5 ou 9, 33 L1, U9, MDQ, Papai Yankee 1, América Chilofono L1, U9, MDQ, Papai Yankee 1, América Chilofono 5 ou 9 L1, U9, MDQ, L1, 4, Eco Eco Charles Espero resposta Eco Eco Charles, Papai Yankee 1, Uniforme Eco Lima Papai Yankee 1, U9, MDQ, Papai Yankee 2, Papai India, Mike, 5 ou 9 Papai Yankee 2, Papai India, Mike, 5 ou 9 Papai Yankee 2, Tango Delta, Mike Papai Yankee 2, Tango Delta, Mike Papai Yankee 2, Tango Delta, Mike Xingu, ativação, POTA. Colega da ativação, POTA. Papaiank 1, América Xingu, companheiro. América Xingu, sim. Ok, obrigado. Papaiank 2, Delta Bravo. Papaiank 2, Hotel Zulu, 59, Daniel. 59, Daniel. Papaiank 2, Delta Bravo. Papaiank 2, Papai Jamaica, 59, Daniel. Papaiank 2, Delta Bravo. Papaiank 2, Papaiank 5, Uniform Ecolima, 59. Papaiank 2, Tango, Delta Bravo. Lima União, 3, ECO, Quebec. ECO, Quebec, 59, Papaiank 2, Tango, Delta Bravo. Ativação, POTA. Papaiank 2, Tango, Delta Bravo. Papaiank 2, Hotel Zulu, 59, Daniel. Papaiank 2, Papaiank 2, Papaiank 2, Papaiank 2, Papaiank 5, Uniform Ecolima, 59. Papaiank 2, Tango, Delta Bravo. Papaiank 2, Tango, Delta Bravo. Papaiank 2, Papaiank 2, Papaiank 2, Tango, Delta Bravo. Ativação, POTA. Tango, Delta Bravo. Papaiank 2, Tango, Delta Bravo. Ativação, POTA. Papaiank 2, Tango, Delta Bravo. Ativação, POTA. Papaiank 2, Tango, Delta Bravo. Papaiank 2, Tango, Delta Bravo. Ativação, POTA. 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 E aí